Essa é a história de uma garota, que tem a vida tão torta, tão sem base, que conseguiu escriturar seu próprio olho na guarda. Vou pedir pra Deus cuidar de você, ele mandou o anjo, olha o que aconteceu. Esse mundo já tava lá, se do seu lado não se orientar, você vem, você vai, você não se est Terrorizar sem parar, foi o Alban do Peringão do Peringão. Vido uma bela, sabe, o povo também. Se batia de a marcação, esse ano do pão, vem, 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 vem há, vem, na cidade até atrás do EDNO! A caramba boi e a bata barra biel e a cacad City natürlich! Um telefone quiser satisfaz, pousa pela bala o Chegou no céu, dando uma barra de russi Escomendo embaixo das asas, uma garrafa de russi Chegou no céu, dando uma barra de russi Dizendo que ela é gente boa, mas não tem que ser por não O fim é me deixando ver a chavalência Foi pedir pra Deus cuidar de você Ele mandou um anjo, olha o que aconteceu Eu te mando e chamar a cara lá no mar Sempre do seu lado, começando a me evitar Com o seu bem, com o seu sonar e com o seu tempo parar Eu vou te acelerar Quando eu fico em casa, eu pergunto tudo A mais empatia, foi a lança do mar E ficar bem, e ficar bem E ficar bem, pegar a felicidade pela vida E ficar bem, e ficar bem, e ficar bem Mas, acabei de jogar com o seu tempo E ficar bem, e ficar bem E ficar bem, e ficar bem Eu me deixo no céu, dando uma barra de russi Escomendo embaixo das asas, uma garrafa de russi Chegou no céu, dando uma barra de russi Dizendo que ela é gente boa, mas não tem você Não, ele chegou no céu, antes da paz Isso é o que vem com as minhas asas, o pai arrasta em janeiro Ele chegou no céu, antes da paz Dizendo que ela é gente boa, mas não tem você Não, não me diga a Deus, eu não sei Não, não me diga a Deus